Oya Waka 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 Amor, Amor, Amor 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 Amém. 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 Um, dois, três, quatro. Abre! Um, mais tempo! Um, mais tempo! Um, dois, três, quatro! Abre! Um, mais tempo! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três Pode Rocko Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Amorim se Sina Amorim se Amorim se Amorim se Uma more time, uma mais time 1, 2, 3, 4 One more time, one more time One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four